É, o Grêmio se prepara para o jogo contra o Leão de Oana com amanhã, mas por enquanto a atenção do time está voltada para o técnico. Ser um treino comum, sem Carlos Alberto, que acabou sentindo a coxa, com os mistérios de sempre na escalação. Mas os olhos não estavam no time, e sim no chefe. Renato Portaluppi foi o grande responsável pelo Grêmio ter trocado a parte de baixo pela parte de cima da tabela no campeonato brasileiro do ano passado. E também pela grande fase deste primeiro semestre. E se o comandante estivesse deixando o Grêmio? A notícia pegou todos de surpresa. Numa suposta entrevista para um jornalista do centro do país, o técnico teria acenado com a possibilidade de trocar o Grêmio pelo Fluminense. Hoje eu fiz um trote sem querer com alguém e me dei bem. Então não tem que ficar repercutindo uma coisa que foi uma brincadeira. Acabou, acabou aí. Não tem nada disso. Eu sou treinador do Grêmio, estou ligado com o meu grupo aqui na Libertadores no jogo da próxima quinta-feira. O maior título da carreira de Renato foi com o Fluminense, a Copa do Brasil. Na Libertadores ele chegou perto, foi vice. Seria o tricolor carioca realmente uma ameaça daqui para frente? Não tem nada, sou treinador do Grêmio, sou um profissional, como sempre fui. Agora, se daqui um mês, dois meses, três meses, quinze dias aparecer uma proposta de qualquer clube que seja, pode ter certeza que as primeiras pessoas a saberem disso é a diretoria do Grêmio. Por via das dúvidas, o que o Renato teve que dar de explicação? Então... Obrigado.